Ele que já cansou, tá formada a barreira, tá por ali o Danilo, barreira formada do Monte Guidel. Já veio o Danilo, bateu, bateu na barreira, sobreviveu de novo nele, escorou com a canotinha, levou lá pra ali, bateu Elias, Elias salvou, comeu Elias de novo, Elias por baixo, Elias por cima, lá vem o Elias ganhou, Elias na raça, na vontade, chega Elias de novo, lateral pra... Cometeu de novo, a quinta falta, Elias rapaz, o Elias não tá perdendo viagem, de forma nenhuma, Elias cometeu a quinta falta, das quinta faltas, três foi do Elias, viu nego? Quinta falta cometida pela equipe do Monte Guidel, das quinta faltas, três foi dele, do zagueirão Elias, que não perde viagem, tá por ali, esquerdinha pra cobrança, lá vem o esquerdinha pra cobrança, esquerdinha tá na cobrança lá, nego, pelo lado direito. Lá vem o esquerdinha, bateu, bateu nas costas do Elias, sobrou pro zagueirão Chicão, não tem muita habilidade, deu escoradinha ali pro Danilo, chega por ali de novo o Rombolo. Agora o Monte Guidel não pode cometer falta, chegou por ali de novo, sobe Elias de cabeça, a bola sobrou, não perde quem entende, no pé do Landinho, segurou, penteou a bola, falta cometida em cima do Landinho, agora, no campo defensivo, o Landinho pede calma pro Monte Guidel, que ganha pelo placar de dois a zero, mas agora o time do panorama se cresce, tá atacando mais. Lá vem o Landinho pra cobrança, ajeitou a bola, o garotinho Landinho, tentou ligar aqui no João, sozinho, atacante do Monte Guidel, tá no ataque sozinho, passou pelo primeiro, lá vai o João, ganhou, atacou, bateu, no cabeção, quase, quase que a bola entra.